Boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta sexta-feira. Eleições da Grécia e anúncios dos bancos centrais europeus contribuem para o movimento positivo das bolsas globais. E o Ibovespa perde suas forças com a queda das ações da Petrobras. Na Ásia, a Bolsa de Tóquio fechou a sessão desta sexta-feira estável. Os anúncios dos bancos centrais animaram o mercado e geraram nos agentes expectativas em torno de possíveis ações coordenadas para evitar uma crise global. Por isso, vale destacar que o Banco Central da Inglaterra anunciou planos para estimular o crédito. E o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, considerou nesta sexta-feira que os mercados e os cidadãos europeus precisam receber uma mensagem de calma sobre o futuro da Eurozona. No mesmo sentido, o governo italiano adotou um pacote de medidas para incentivar o crescimento econômico, que inclui a venda de prédios oficiais para reduzir a dívida pública. Ainda neste ambiente positivo, os líderes europeus, que se preparam para ir ao México para um encontro do G20 na próxima segunda-feira, irão participar de uma reunião preparatória nesta tarde, e que tem por objetivo servir como uma reunião de coordenação. Partindo para o cenário político, a eleição na Grécia, que acontecerá no próximo domingo, será observada por toda a Europa com grande interesse e preocupação, já que será uma espécie de reverendo a favor ou contra a permanência do país na Eurozona. Na agenda do Velho Continente, os números não foram tão animadores, mas o clima positivo permaneceu na sessão, e as bolsas fecharam em alta. Com isso, a balança comercial de bens no Reino Unido, referente ao mês de abril, registrou déficit de 10,1 bilhões de libras. Já a zona do euro apresentou em abril um superávit comercial de 5,2 bilhões de euros. Ainda na zona do euro, foi divulgado que o número de pessoas empregadas caiu 0,2% no primeiro trimestre de 2012. E, novamente, o setor bancário ganha destaque negativo. Ontem, a agência de avaliação financeira Moody's anunciou a redução na nota da dívida de cinco bancos holandeses. Em Wall Street, os dados da agenda norte-americana vieram desagradáveis, porém, não foram capazes de derrubar as bolsas por lá. Com isso, a produção industrial retrocedeu 0,1% em maio. No mesmo sentido, a atividade industrial da região de Nova York caiu em junho a 2,3 pontos. Indo de encontro aos indicadores anteriores, a confiança dos consumidores americanos caiu a 74,1 pontos em junho. Por aqui, a Ibovespa segue em alta, porém, menos acentuada da observada no início do pregão devido à queda das ações da Petrobras. O anúncio do plano de investimentos da companhia feito ontem causou certa aversão ao risco nos investidores. Há pouco, o índice valorizava 0,08%. Na agenda doméstica, a FGV divulgou que, em junho, o IGP-10 variou 0,73%. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,71%. Em sentido oposto, o dólar opera com perdas de 0,44%, vendido a R$ 2,043. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Inscreva-se no radio.